Na hora que foi feita a abordagem com a equipe do CPR, foi verificado a antecedente do indivíduo e a placa do veículo que se encontrava com ele. Essa placa do veículo já tem três ocorrências de crime contra esse veículo. Ocorrência em si é, em Caldas Novas, são duas, de Rubio, a residência, e outra ocorrência aqui em Goiânia. Agora, esse carro, quando ele passou nesse posto de combustível, essa é a carretinha que ele furtou no Parque Amazônia? Sim, chegou essa informação que esse indivíduo estava transitando no anel viário com esse veículo e uma carretinha, que seria produto de furto. As equipes, um patrulhamento, localizou o veículo e fez a abordagem. Mas já no momento ele já tinha guardado essa carretinha numa chácara que ele tem ali próximo a Mabel. A entrevista aí, juntamente com a equipe, o CP90, deslocou até o local e localizou essa carretinha, esse reboque, né? Que se encontrava lá, já coberta com lona, com plástico e tudo mais. Agora, além da carretinha que foi furtada no Parque Amazônia, tem uma outra carretinha também que foi encontrada lá? Sim, essa carretinha aí sim, ele informou que tinha sido locada lá no Parque Amazônia. A gente fez contato aí com o proprietário, que mandou um representante lá, que recolheu essa carretinha. A carretinha que se encontrava furtada era essa maior, né? É que nem você mostrou na imagem aí, que é a carretinha de carregar esses carros para competições e... onde a gente foi localizado aí. Agora, tenente, naquela imagem de uma câmera de segurança, mostra eles colocando uma moto na carretinha. Essa moto era de algum comparsa deles? Não, essa moto a gente não localizou ele lá, não. Procurou para ele, mas não quis informar. Aí a gente conduziu eles com essa carretinha e o veículo e apresentando ele para a delegacia. Agora é a carga da Polícia Civil em fazer investigação para ver onde chega, nessa moto e outros crimes aí. Olha aí, pode até ser também que estava usando a carretinha para pegar motos nas ruas também, né, tenente? Não pode descartar isso, né? Não, não pode, né? Hoje o crime aí está querendo superar aqui a legalidade dentro do estado de Goiás, mas a gente está em cima. Então não vamos deixar isso ocorrer aqui dentro, não. A sociedade de Goiânia e Aparecida pode ter certeza que a gente está na rua lutando para coibir essas situações.